Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olímpio Cicloturismo. Pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano, que é bem esquisito, e ver o que a gente aprendeu e o que a gente vai conseguir fazer para o ano que vem. Fica ligado! Como a maioria das pessoas, a gente tinha um monte de planos para 2020. E a gente começou o ano a todo vapor, a gente passou a virada lá com os nossos amigos pedarilhos, Ana e André, em Santa Catarina. Logo na primeira semana do ano, a gente já lançou aquela websérie legal lá sobre atualização da Estrada Real. Tanto o caminho velho, quanto o caminho diamante, que a gente fez tudo de bicicleta elétrica. Nessa série, a gente inaugurou um novo estilo de vídeo. Aí tinha muito mais dicas de cicloturismo para o cara poder viajar para a Estrada Real, e também era assim, dica para qualquer roteiro brasileiro. E lá com o André e a Ana, a gente conseguiu concretizar o sonho de renovar o nosso site e automatizar a nossa loja virtual. Aí ficou muito mais fácil de você comprar, e eu também não tive tanto trabalho, né, Rafa? Isso aí ajudou a gente pra caramba. Valeu, pessoal! Assim que terminou os trabalhos com a página, ficou joinha, testando tudo, né, Rafa? A gente já saiu para uma cidade que a gente estava postando muito. A gente ia ficar em Urubici e tentar fazer o mesmo sistema que a gente fez em Mucu G, que era parar com o Motorhome, ficar editando os vídeos da Estrada Real, terminar lá, né, e ficar fazendo caminhadas naquela região, porque ela é muito bacana. Então, dali, a gente já foi, falou com o pessoal da Serra Sul. É, o Zé Marcos e a Débora. E a Débora. Era para ficar na casa deles, mas aí o Motorhome não passou, né, Rafa? Mas na hora, eles já arranjou, não, eu tenho um amigo que vai te ajudar. Eu falei, não, puxa, mas eu nem conheço ele. É, e era para a gente ficar bastante tempo, assim, uns três meses, né? Aí eu cheguei na cara dura, olha, moço, mas eu vou ficar aqui uns três meses, né? Ele falou, não, não tem problema. Nossa, o cara é super legal, né? O Dr. Rodrigo, a Silvia, o Vicente, que é o filho do Dr. Rodrigo, foram nossos vizinhos aí por esse tempo que a gente passou em Yorubici. Mas aí, mal a gente tinha se instalado na casa do Dr. Rodrigo, visto para onde que a gente ia caminhar, como que a gente ia fazer, chegou um convite da Juliana e do Guilherme do Montanha Pra Todos para a gente visitar eles lá no camping da Família X, que é bem pertinho, em Bom Retiro. E aí nós fomos com o nosso Motorhome lá, virou uma festa, né? Porque eles foram levar o nosso antigo Motorhome, que estava com eles, para o pessoal da Família X, para o João e para a Dai. E aí virou um encontro de proprietários do Invel, né? É, três gerações de proprietários do Invel. E o João, ele fez um vídeo com a gente, e a gente saiu então no canal da Família X. Com isso, um monte de gente veio para o nosso canal. A gente acabou agregando essas pessoas do universo da aventura, da vida nômade, do Motorhome, do campismo. E com isso, o nosso canal atingiu a primeira marca de 10 mil inscritos. A gente ficou bem contente com isso, né? É, então. E assim, um monte de gente boa veio deles. Um monte de gente que virou super amigo, assim, que eu acompanho, que participa, que dá a maior força para a gente, assim. Além do que, eu aprendi um monte de coisa com o João, né? Com o João. Porque, meu, ele manja pra caramba, ele tem um jeitão todo especial de ser, assim. E só de ficar perto dele, olhando como ele fazia as coisas, eu já falei, obrigado pra ele e pra todo mundo, né? Que acabou se inscrevendo no nosso canal e tá ajudando a gente com esses comentários legais e tudo mais. Muito obrigado mesmo. Bom, e já que a gente tá falando de inscritos, se você ainda não for inscrito, se lembra de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar e ajudar a gente a continuar com esse canal. É, é o último dia do ano, né, cara? Dá uma força aí, pô. Bom, foi só um final de semana isso aí, né? A gente já voltou e ia pro nosso sistema. Todo dia caminhava e final de semana saía fazer acampamento. E ia editando direto, assim, pra fazer um monte de vídeo pra gente poder viajar. Daqui a pouco o que acontece? Pandemia. Todo mundo, né? Foi a quebrada geral, assim, a gente já tava com tudo pronto, mais ou menos, pra fazer uma grande caminhada e depois fazer uma grande viagem de bicicleta. É, a gente já tava vendo passagem pra viagem de bicicleta. A gente tinha feito o primeiro treinamento. A gente saía pedalando lá no Dr. Rodrigo, andando até a fenda do Corvo Branco. Felizmente, o Dr. Rodrigo, ele foi super parceiro. A gente ficou lá, ele disse que não tinha problema mesmo. A gente acabou ficando mais de quatro meses lá. Felizmente, o quintal do Dr. Rodrigo era bem grande. A gente conseguiu manter uma rotina de exercícios uma hora, pelo menos, por dia, subindo o morro lá que tinha dentro da propriedade dele. Uma coisa muito estranha aconteceu nesse momento, né? Apesar de ele estar muito triste com a pandemia, que, assim, caiu todos os nossos sonhos, né, Rafa? A gente via o governo tomando umas atitudes esquisitas, assim, as coisas não estavam acontecendo. A gente podia ter controlado e não controlou. Bom, um horror, né? Eu percebi que muita gente fez o que pôde para controlar a pandemia. Eles fizeram que nem a gente, eles ficaram realmente reclusos para que a coisa tivesse uma possibilidade melhor, né? E a gente percebeu que a gente tinha uma situação boa, com tudo, com tudo. Graças a Deus, o Dr. Rodrigo ajudou a gente lá e a gente tinha tudo isso aí. E veio uma vontade grande de participar junto com todas essas pessoas que estavam, assim, reclusos. A gente viu na produção de conteúdo a forma de ajudar nisso. A gente nunca produziu tanto. O máximo que a gente fazia era um vídeo por semana. Passou dois, eventualmente até três vídeos. Falando de tudo quanto é coisa, de forma profunda. A gente falou sobre cada guia que a gente já fez, sobre cada viagem. A gente falou sobre aspectos psicológicos da nossa vida, a dois. A gente fez lives direto com um monte de gente. Cada pessoa dessa, geralmente, eram amigos. Um ou outro que não eram. Os nossos amigos têm relação com a gente. Eles conhecem, a gente sabe o que perguntar. Então, eles foram um fundo e um monte de tema interessante. Tanto do cicloturismo, quanto da vida nômade, quanto da vida no motorhome e mesmo relacionamento. A gente acabou fazendo uma playlist só com as lives que a gente fez na época da pandemia. Se você tiver curiosidade ou interesse nisso, é um material bem interessante mesmo. Mas é claro que esse caminho que a gente fez é uma via de mão dupla. A gente não só falou de nós, mas a gente teve a possibilidade de mostrar histórias de pessoas que já tinham viajado usando os roteiros dos nossos guias. Foi uma satisfação grande poder contar essas histórias e mostrar essas imagens. E com isso, alimentar os sonhos de viagem, mesmo a gente tendo que ficar em casa por esse tempo. Quando passou esse tempo, bom, no estoque de livro era para aquele tanto lá. Geralmente acaba que um livro ou outro, né, Rafa, ele diminui lá e a gente também não pode ficar sem livro. É, porque o estoque é uma expectativa, né? É. E aqui você vê que não é muito grande, né? E aí acabou nossos livros. A gente já estava há bastante tempo lá no quintal do Dr. Rodrigo. A gente decidiu que tinha que vir para pegar mais livros. Uma cidade chamada Bocaina, bem pequenininha, que é lá que fica o estoque. A gente foi direto para lá, pegou os livros e já tinha destino. Depois disso, a gente já foi para a Eleodora, na casa da Esca e do Thiago. Ali no sítio deles, a gente continuou isolado, porque é a nove quilômetros da cidade. E a gente conseguia fazer exercício nos arredores do sítio. Então, foi um tempo muito bom que a gente conseguiu continuar com o isolamento. Conseguiu continuar produzindo, praticando exercício. A Esca é bordadeira e ela é experte no Instagram. Então, esse tempo que a gente passou com eles, a gente melhorou o nosso Instagram. Começou a fazer mais postagens, começou a direcionar o nosso conteúdo. E com as orientações dela, a gente conseguiu fazer com que o nosso Instagram alcançasse mais gente. E aí, a gente passou a marca dos mais de 10 mil parceiros nessa rede social. O sítio lá é super bonitão. Quem já viu os vídeos lá que a gente fez dessa região, vai perceber isso aí. A gente chamava até de Narnay, né, Rafa? É. E logo aquilo lá virou um encontro de ciclo turista, tá? Você já ouviu falar o Two for Trips? O Thiago e a Flávia, né? O Thiago e a Flávia, o Israel Koffman também foi lá. É, na verdade, o Thiago e a Flávia, eles terminaram a viagem deles de voltar ao mundo por causa da pandemia. E faltava esse encerramento. Então, eles pedalaram até a casa do pai do Thiago. E no caminho, eles aproveitaram para passar no sítio. O Israel veio meio que visitar depois. Acabaram tendo uma integração bem bonita. Os quatro meses que a gente passou lá voaram, foram muito intensos. E até uma árvore a gente plantou no sítio. Pronto, agora a gente já plantou uma árvore, escreveu um livro. A filha, acho que não vai dar certo não, mas tudo bem. Bom, mesma coisa. Continuava trabalhando direto. Nesse tempo, conseguimos publicar a segunda temporada Espinhaço, uma série de caminhadas na Serra Catarinense, outra série sobre motorhomem, além de vários vídeos mostrando o estilo de vida nômade e alguns lugares especiais de Eleodora. Bom, e agora o que a gente tem de concreto mesmo para oferecer para vocês para 2021? Acho que primeiro, vocês já sabem que a gente acabou de lançar o nosso livro digital. E o comecinho do ano já vai começar com essa websérie sobre essa região que a gente teve. A gente vai falar muito sobre aventura de risco com altitude, com muito frio. Vai falar sobre o perigo disso aí, como que você trabalha na sua mente esse tipo de coisa. Vai ser bem proveitosa para quem tiver a mãe de ver. Acho que vale a pena. Começa agora, começo do ano. Com tudo isso, o tempo passa. Assim como a nossa vida passa também. A gente nunca ficou tanto tempo parado. Os meses viraram semanas e as semanas foram virando dias. Meu, debaixo do nosso carro estava crescendo um monte de mato. Veio até uma aranha ali morar com a gente. Mas tem o seguinte, né cara? A gente sabe que tudo isso vai passar e vai terminar. E a gente pretende que quando tudo isso terminar, a gente vai estar pronto. Porque no fundo, não é só a erva da linha que cresce quando a gente para. E nesses longos meses de isolamento, a gente também conseguiu fazer o solo florim. Com os nossos trabalhos, com os nossos projetos, né? E assim, com os nossos sonhos. A gente acredita muito nisso. E com esse último vídeo do ano, a gente quer desejar para vocês, que vocês continuem alimentando os seus sonhos e se preparando para estar prontos quando a hora chegar. Tchau.